Olá, professores e professoras do Brasil. Meu nome é Sal Khan. Sou o fundador de uma organização de não-for-profit chamada Khan Academy, com a missão de oferecer uma educação de classe mundial para qualquer pessoa, qualquer lugar. E estou aqui para anunciar o Campeonato Brasil. O Campeonato é um programa com duração de 12 semanas, no qual professores de matemática e ciências do ensino fundamental e médio poderão usar conteúdo da nossa plataforma para ajudar seus alunos num desafio divertido e que estimula a aprendizagem. Ao se inscrever, o professor pode adicionar seus alunos, recomendar exercícios e visualizar seu progresso nas atividades da plataforma. E tem mais! Só no Campeonato você encontra as atividades de mentalidade de crescimento, desenvolvida com um grupo de pesquisadores de Stanford, nos Estados Unidos. Essas atividades permitem que os alunos desenvolvam estratégias para melhorar o desempenho escolar e fortalecer sua capacidade de superar desafios. Os professores podem verificar o desenvolvimento de seus alunos através de um relatório de progresso divertido, para motivá-los a ir mais longe e acumular mais níveis. Os professores que participarem podem ganhar certificado, e os alunos receberão prêmios virtuais para celebrar seu esforço e dedicação. O campeonato é 100% online e gratuito. Visite nosso site e faça a inscrição. Convidamos você a fazer parte desse desafio único no retorno às aulas. Participe!